Olá, amados! A paz do Senhor Jesus! Hoje eu quero fazer uma pergunta a você que está aí nos sintonizando, você que está vendo este áudio, este vídeo. Eu quero te perguntar, quem é você? Você deve ter essa resposta quando alguém pergunta, ei, quem é você? Lógico que você, de repente, já diz o seu nome, mas eu não estou falando do seu nome, da sua identidade. Eu quero dizer quem é você diante de Deus. Você faz parte do povo de Deus? Mas quem que faz parte do povo de Deus? Quem faz parte do povo de Deus são aqueles que têm a sua visão voltada para o Espírito Santo, para Jesus Cristo, o mediador entre Deus e o homem, entre Deus Pai Todo-Poderoso. É isso que eu quero dizer, a sua identidade espiritual. Porque a palavra de Deus diz em Pedro 2, 9, Mas vós sois geração eleita, sacerdócio geral, povo adquirido para que anuncieis a virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é importante, você sabia? Você tem um valor enorme, um valor grande. De repente, num momento sozinho na sua casa, ou num momento de tristeza, que você nem sabe de onde que vem essa tristeza, você se sente um nada. Mas eu te digo, você é muito importante. Você tem valor. O seu valor excede os rubis. É porque você é a nação eleita de Deus. Você é povo adquirido, escolhido por Deus. Então, você não tem como não negar o valor que você tem, o grande valor que você tem. Por isso é que o inimigo muitas vezes te persegue. É por isso que muitas vezes ele tenta te deixar triste, usando os seus instrumentos, para tentar te tirar da graça. Mas você tem que estar constantemente com ele no coração. Ele que te amou primeiro. Ele que te deu a vida. Ele que se sacrificou e que com certeza demonstrou grande amor que ele tem por nós, pela sua vida. Então, amados, quando alguém te perguntar quem é você, você diz, olha, eu sou sacerdócio real, nação santa. Faço parte do povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão, podermos anunciar essa maravilhosa luz, essa maravilhosa esperança que nos vivifica e nos dá vida. E nos dá vida. É por isso que eu digo, se você é de Deus, como você declarou, eu quero te dizer, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa, porque é seus anjos. O Senhor dará ordens a teu respeito para te livrar de todos os males. Em nome do Senhor Jesus. Você é precioso, meu irmão. Você é preciosa, minha irmã. Deus te abençoe rica e poderosamente. Em nome de Jesus. Deus te abençoe rica e poderosamente. Obrigado.